Galera, quem aí tá na friendzone, esse vídeo é muito importante, que eu vou dar várias dicas pra você se livrar dessa situação. Então fica comigo aí até o final. E se você tá sofrendo pra caramba com essa situação, e mesmo depois do vídeo ainda quiser trocar uma ideia, me adiciona lá no Instagram, arroba Felipe Lex, que vai ser um prazer trocar ideia com vocês. E você ainda não tá muito familiarizado com esse termo friendzone, é quando você começa a gostar de uma amiga, mas não é muito correspondido. E aí você entra naquela zona de amizade. E se você tá interessado na sua amiga, obviamente o friendzone não é um lugar muito confortável de se estar. Então a ideia do vídeo hoje é exatamente isso. A gente reuniu alguns conselhos aqui, que vão te ajudar a lidar melhor com essa situação. Então a primeira ideia aqui é você abrir o jogo com ela. Tem muita galera aí que fica achando que, putz, gosta de uma amiga, e que esse gostar, esse amor, não é muito correspondido. Na verdade, pode ser que muitas vezes ele seja. Pode ser também que ela esteja numa situação parecida com a sua. E aí ninguém vai tomar uma iniciativa, né, abrir o jogo. Ela pode ficar achando que vai estragar a amizade se ela abrir o jogo, você fica achando a mesma coisa, e aí ninguém faz nada. Agora a chance de você ficar com uma amiga sua, namorar, sei lá, que fim que vai dar, é você abrir o jogo com ela, tá? Porque provavelmente ela não sabe disso, ou de vez em quando não vai ser correspondido mesmo. Então pra que isso talvez role, você precisa fazer acontecer. Não vai ficar esperando ou ela tomar uma iniciativa, que pode não ter, muito menos esperar um momento ideal, que também pode nunca chegar. Então você precisa criar esse momento. E no final, se ela gosta de você, não faz diferença se você vai estar passeando com ela no parque, se você saiu do cinema, se você tá num barzinho. Então abrir o jogo em qualquer momento, pode ser que dê certo. Você se declarou pra ela e deu tudo certo. A resposta foi sim, ela também tá na sua, beleza, né? A partir daí eu não tenho mais o que dizer, você vai saber o que fazer. Agora, e se ela não corresponder? Aí nesse caso é importante você parar e refletir com um pouquinho de calma. É mais importante pra você a amizade dela, ou que ela curta você também? Aí se você chegar à conclusão que é amizade, obviamente que você tem que gastar suas energias com outra mulher. parar de alimentar os sentimentos por essa amiga. Até porque essa situação de amor platônico pode, sem dúvida nenhuma, estragar com a amizade. Só que a gente sabe que isso nem sempre é fácil, né? Se você tá realmente apaixonado por essa sua amiga, você não vai esquecer ela de um dia pro outro. Então se você tá disposto a arriscar sua amizade pra realmente ficar com ela, aí você vai ter que mudar a sua estratégia a partir de agora. Bom, e se você chegou aqui no item 3, é porque você decidiu que vale a pena arriscar. E aí beleza, se você gosta mesmo dela, vale a pena assumir esse risco. Mas o nosso primeiro conselho nesse caso é que você não seja um cara grudento. Dá espaço pra ela, entendeu? Não fica sendo aquele cara sufocante, porque isso daí pode criar o efeito contrário. Ou seja, ela vai ficar cansada de você. Sim, as mulheres realmente gostam de caras atenciosos, mas desde que eles sejam independentes e confiantes ao mesmo tempo. E não dependentes e grudentos. Então não deposite a sua felicidade na sua amiga. Isso vai ser injusto com ela e bem prejudicial pra você. Nos tópicos seguintes, a gente vai dar dois conselhos pra você conquistar essa independência emocional. Se ela não quer ficar com você, não tem problema. Você não precisa ficar sozinho por causa disso. Se você tá com aquela ideia romântica de ficar esperando ela por um bom tempo, pode esquecer, você tem que viver sua vida. E isso, sem dúvida, inclui conhecer outras pessoas e se envolver em outros relacionamentos. Você só precisa tomar muito cuidado pra não ser um cafajeste e ficar usando outras mulheres pra fazer ciúme nela. Isso vai ser ruim pra todo mundo. Primeiro, pra você, porque vai estar saindo com outras mulheres pensando nela, entendeu? Alimentando o sentimento por ela. E isso aí só vai te fazer sofrer. Segundo, a sua amiga, que é a que você realmente gosta, vai ficar de saco cheio dessa situação, que na verdade é bem infantil, né? E terceiro, a pessoa que você tá saindo vai se sentir ousado e com razão. Você vai estar fazendo uma coisa que é zoada. Então a sugestão aqui é você manter sempre a sua cabeça aberta pra outras relações, conhecer outras pessoas e não ficar sempre fechado. Quando você for conhecer alguém, que seja sincero, seja por interesse só seu. Vocês são amigos, então obviamente ela gosta de você. Agora, se ela não demonstra um interesse mais profundo por você, é porque obviamente ela não te enxerga de uma forma mais carnal, vamos dizer assim. Então se falta interesse, o problema não tá com ela. Provavelmente tá com você, mas tem muita coisa que dá pra fazer pra melhorar isso. O ponto principal é desenvolver sua autoconfiança, o que vai te tornar mais atraente. Então aqui eu vou listar algumas características que vão te ajudar a fazer isso. Ah, e cada uma dessas características que eu vou citar, existe um vídeo específico falando melhor sobre ela. A gente vai deixar aqui na descrição, porque são vários e não vai caber aqui no card. Então vamos lá. Começar a se vestir com mais estilo, adotar um corte de cabelo mais moderno, se matricular na academia pra entrar um pouco em forma, melhorar sua postura corporal, adotar novos hobbies e expandir seu conhecimento pra ter um papo mais interessante. A consequência disso tudo é que você vai desenvolver muito o seu potencial. Você vai acabar se tornando uma versão muito melhor de você mesmo. Então vai ser bom não só pra esse relacionamento que você tá querendo buscar, mas pra vários aspectos da sua vida. Isso pode fazer a sua amiga te enxergar diferente, talvez despertar uma atração nela, porque você não vai estar ali vivendo em função dela, da rejeição ou na deprê. Você vai estar trabalhando o quê? Sua imagem pessoal, sua autoconfiança, se cuidando melhor. E isso com certeza vai te tornar uma pessoa muito mais interessante. Depois de tudo isso que você passou, você não vai mais estar tão encanado nela, não vai achar que é o amor da sua vida, você vai ser um cara mais independente, mais confiante. Então aí você pode começar a dar uma apimentada na amizade, sabe? Você vai ser um cara não tão grudento e, putz, amor da minha vida, mas um cara que vai despertar mais interesse nela. E aí, consequentemente, pode rolar alguma oportunidade que antes não acontecia. Então você vai estar numa situação muito mais propícia pra tentar alguma coisa, né? Pra dar um approach. Óbvio, sem aquela pressão relacionada a amor, namoro, enfim. Isso tudo vai acabar mostrando que você realmente valoriza a sua amizade com ela, mas que se ela for colorida vai ser muito melhor. E é assim, tipo, um dia após o outro, às vezes pintou um clima, vocês ficaram, volta tudo normal, não acontece de novo, depois rola mais uma vez. Assim que às vezes desenvolve um relacionamento, sem pressão e curtindo. Se vocês curtem esse assunto e querem que a gente desenvolva outro vídeo, só mandar nos comentários aí que a gente vai produzir um pra vocês. E espero que isso ajude vocês a sair aí dessa friendzone maldita. Valeu!